Agora vamos falar então de coisa boa, nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Anselmo, Domingo Dia das Mães, e já é uma tradição aqui na Rádio Menina, na TV Mocinha, essa parceria com a Quirosa e sempre com aquele sorteio, não é Anselmo? Bom dia, amigo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você está meio louco hoje, Anselmo? Estou, estou. De tanto... De tanto vibráculo internacional. É, também, já trouxe uma flor vermelha também. Pode ticar comigo? É, para ver, cheguei contigo. Anselmo, como é que está a equipe lá preparada para o trabalho? Com certeza, estamos preparados, tem um monte de pessoas esperando pela clientela, já estamos trabalhando há 15 dias em cima do Dia das Mães, uma coisa que não se sabe, mas hoje em dia eu estou, como é que eu vou dizer, eu tenho uma câmara fria grande, tudo, como é que eu vou dizer, as rosas não sofrem mais o impacto da temperatura, e estamos lá, tem flor para todos os gostos, tem para todos os tamanhos de bolsos. Aquelas cestas de café da manhã, que presente bonito esse também, não é? Com certeza, temos. Com certeza, né? Telefone daqui, o Rosa? É, 3367-0012. 3367-0012, ligou, estão entregando. Com certeza. Legal, Anselmo. E também vendemos bastante já pelo site hoje em dia. E pode agendar, né Anselmo, deixa programadinho para entregar domingo se quiser, né? Com certeza. O horário, certinho. Domingo cedo a gente já começa, 7 horas já estamos na rua. É o dia todo, domingo. Com certeza. Valeu, Anselmo, obrigado. E agora é o seguinte, primeira ligação aí para a Inalda, 2103-6025 ou 2103-6051, vai levar esse belíssimo buquê para presentear a mamãe aí, ó. 2103-6025, 2103-6057. Está no ar já, Osmar. Está no ar já? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Estava no ar, caiu essa ligação. Vamos para outra. 2103-605. Ô, Osmar. Oi. Ô, Maura, é só plugar o 25. Está na linha, sim, ela está. Então vamos de novo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Sueli. Sueli de quê? Rodrigues. Sueli Rodrigues, está ligando de onde? Estou ligando de Camboriú, do Monte Alegre. É mamãe? A minha mãe? Você é mamãe? Sou, sou mãe de uma menina de seis anos. De seis anos. Você vai ficar ou vai dar para a sua mamãe? Não, vou ficar para mim, né? Está bom, Sueli. Pode pegar aqui na recepção da rádio, tá? Está bom, obrigada, tá? É um abraço. Feliz dia das mães. Obrigada.